Opa, fala aí! Nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo que vai vir na atualização 1.4.5 do Terraria, então fica aí e acompanha tudo. Então bora lá! Pra começar a gente vai ter uma fada, que vai ser um pet novo que vai cortar árvores, só que ela corta bem devagar, então não vai ser muito útil. A gente também vai ter uma nova mecânica de poder jogar blocos de lama, fazer tipo uma guerrinha de lama, interessante. Sem falar que a gente também vai ter uma transformação de morcego, que vai ser uma montaria, assim como já é a do lobo. E cara, eu achei esse daí bem da hora, como você pode ver a gente vai poder voar. E a gente também vai poder carregar os altares dos biomas malignos. Como você pode ver nesse vídeo, ele pega o altar e coloca no chão, cara, isso é maravilhoso. A gente também vai ter uma nova música pros boss mecânico dos gêmeos e eu vou deixá-la tocando aí um pouquinho pra vocês. Temos também novas construções com os blocos de shimmer, então vai dar pra fazer cadeira, mesa e etc. Teremos um novo item que vai ser a bolsa mágica de yo-yo, então pra você que gosta de jogar de yo-yo, tá aí pra você. Teremos também uma seed especial, onde a gente é um vampiro e se a gente for pro sol a gente queima. E cara, interessante, interessante, a gente só vai poder sair de noite. Teremos também mudança nos troféus, eles vão passar por um rework de sprite, então vai ficar mais bonitinho. Teremos também uma nova mesa de poção, que é a do Dead Cells, e também teremos uma arma que quando batermos nos NPCs ganhamos dinheiro. Teremos um novo summon, que é esse cogumelinho aí, que ele é lá do Dead Cells, então pra quem joga de summon aí, temos um novo summon confirmado. Também temos essa roupa do Loki apaixonado, que eu não sei como vai funcionar, porque a roupa do Loki atualmente já é bem bonita. Eu não sei se vai ser uma variante, ou se a roupa do Loki vai mudar só pra isso. Espero que não, espero que seja uma variante, mas vamos ver. Teremos também mudança na criação de personagem, a gente vai poder mudar a voz do nosso personagem, e algumas coisas também mudaram na criação. Também vamos ter um menu, onde a gente vai poder misturar as seeds secretas, isso é muito legal, a gente vai poder escolher as seeds que a gente quer, e fazer um mundo só nosso. Teremos também alguns novos chicotes, como você pode ver aí um chicote de Stardust. Também temos um chicote que provavelmente vai ser do Moon Lord, e é um chicote ali que não dá pra saber o que é, mas provavelmente é um chicote elétrico do Dead Cells. Teremos também uma arma de Shimmer, aonde a gente vai poder mudar a aparência dos NPCs com o Shimmer com uma facilidade melhor, isso daí precisava mesmo, e eu vou adorar essa arminha, véi. Também teremos novas mudanças nas bandeiras, que elas vão mudar os sprites, vai ficar mais bonitinho. Entrando na onda de chicotes, a gente também vai ter um chicote da corrupção e um chicote do Carmin, não sabemos ainda o que eles fazem. O Summon do Imp vai ter uma mudança no visual também, e o Moon Lord também vai ter uma mudança no sprite, tá, ele vai ficar mais bonito, esqueci de falar isso. Também vamos ter esse chicote que aparentemente é de ferro, mas ainda não sabemos. Também teremos um tipo de imundação ou alagamento quando chover forte no Terraria, isso daí vai ser interessante. Teremos também essa montaria barra transformação de dinossauro, assim como a do morcego e a do lobo. Teremos dois acessórios novos que parecem anéis ou pulseira, e tão aí na tela, mano, bonitinhos, e eu não sei o que faz. Também teremos a roupa completa do Moon Lord, então teremos o set dele, e será que a gente vai ganhar um buff quando tiver com o set completo? Não faço ideia, mas vamos descobrir. E para quem gosta de sofrer, vamos ter também Chuvas de Pedra. Sim, sabe aquela pedra que cai na sua cabeça lá na caverna? Então, a gente vai ter uma chuva delas, olha que legal. A gente também vai ter um item chamado Bola do Estresse, que basicamente quando a gente tá com ela equipada, o nosso personagem ataca se a gente tiver AFK. Mano, meio confuso, mas interessante, mas se a gente tiver com o inventário aberto, essa bola não funciona. Interessante, vamos ver como que esse item vai funcionar. Teremos também um novo inimigo e pet, que vai ser o Baiacu. Teremos muitos itens decorativos e armas do Dead Cells, como você pode ver nessa imagem aí. O Mangual do Duckfisher também vai ter mudanças, tá? Agora você vai poder rodar ele igual os outros Manguais. Os Sabres de Luz, galera, vão ter mudanças, a gente vai poder arremessar eles, e eles também vão poder ficar travados no chão, dando dano. Interessante. E quando a gente tiver com muito azar, os animais pacíficos vão atacar a gente, como esquilos, entre outros. E também quando a gente tiver com muito azar, vai nascer slimes com dardos de trap neles, cara. Então eu recomendo que você não tenha muito azar no jogo, então não mate bichinhos inocentes. E pra finalizar, teremos uma seed especial de Skyblock oficial, cara. É muito da hora, eu quero muito jogar nessa seed e ver como que tá. Opa, azicas editor aqui, eu acabei esquecendo algumas coisas, então eu vou falar rapidinho. A gente vai ter uma mini chuva de meteoros, que a gente vai conseguir minérios de meteorito. Isso é basicamente pra seed de Skyblock, pra gente poder pegar meteorito lá. Também teremos uma nova sentinela, que vai ser uma sentinela de veneno, que é do Dead Cells. Agora os Summons, os Minions, vão ter um contador embaixo deles, pra você saber quantos você tem invocado. E o efeito do Deus Tocha vai mudar as tochas do lugar por onde você passa, né. Se você tiver com efeito ativo, e tiver alguma tocha que não seja daquele bioma, quando você chegar perto ela vai trocar pra aquele bioma. Teremos também muitas outras mudanças em sprites de mesa e cadeira, eles vão ser atualizados pra ficar mais bonitinho. E muitos quadros novos, que são artes de fã, vão ser adicionados ao jogo. E é isso, acho que foi tudo. Mas é isso, essas são todas as novidades que a gente tem do Terraria 1.4.5 até agora, né. Que os desenvolvedores soltaram pra gente, provavelmente vai ter bem mais coisa. Porém eles só deram esses spoilers. Eu espero não ter esquecido de nada. Se eu esqueci de alguma coisa, o comentário tá aí. Deixa aí, mano, me avisa. Oh, você esqueceu de tal coisa, que eu vou dar um likezão aí pra você. E é isso, eu espero que tenham gostado. Valeu, falou e se inscreve no canal, porque muita gente que assiste não é inscrito. E é isso, valeu, falou e fui! E é isso, valeu, falou e se inscreve no canal.